Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre Solid, mais especificamente sobre Single Responsibility, que é um dos princípios mais utilizados do Solid. E olha só, ficando até o final deste conteúdo, você vai aprender os cinco principais pontos positivos do Solid, quando não se utilizar esse princípio, e também vai ver, para tangibilizar, né, de vez, consolidar esse conceito na sua mente, nós vamos trazer um código, mostrando para você um simples exemplo da aplicação do princípio. Bacana? Então, bora para o conteúdo! Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani, e por aqui, eu ajudo profissionais como você a se tornarem arquitetos na área de TI. E fica o convite de você se inscrever no meu canal, ou de me seguir, dependendo da rede que você estiver acompanhando este conteúdo, porque eu lanço conteúdos como este, com uma grande frequência. E olha, o conteúdo de Solid é uma sequência, e se você gostar desse conteúdo, vai ser muito importante você estar inscrito para receber os próximos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o princípio Single Responsibility do Solid. Arq, o Single Responsibility, ou SRP, é a abreviação de Single Responsibility Principle, foi criado pelo Uncle Bob no final da década de 90. E o objetivo do Uncle Bob, quando ele criou esses princípios, era de criar ali práticas e padrões, uma forma padronizada, que fizesse com que os desenvolvedores conseguissem criar códigos com maior qualidade, com mais manutenabilidade, ou seja, mais fácil de entender, mais fácil de evoluir, mais fácil de passar o conhecimento entre um desenvolvedor e outro, entre times, em especial quando falamos de sistemas de grande porte. E é importante se ter em mente que esses princípios foram concebidos quando o que era rei era a abordagem monolítica, a programação monolítica, diferente do que nós temos hoje, que é orientada a microcomponentes, microserviços, microfronts e por aí vai. Antigamente, as aplicações eram distribuídas, eram arquiteturas distribuídas, mas cada bloco desse era um grande bloco de código, tinha muita codificação ali. Por exemplo, a aplicação de DDD, todos os domínios em um único bloco de código ali. A gente tinha uma camada inteira só de domínios, uma inteira só de repositórios. Então, eram grandes camadas e esses padrões nasceram para ajudar a codificar melhor neste paradigma. Evidentemente, essas práticas podem ser aplicadas até hoje, porque elas fazem mais sentido do que nunca quando a gente fala de microcomponentização. Tudo bem? E o grande objetivo do SRP era literalmente fazer com que as classes tivessem ali uma única responsabilidade, de forma que elas fizessem uma única coisa bem feita. Lendo o material do Ancobob, que eu super recomendo, o Clean Coach, você vai ter uma visão ali, ele vai falar algumas vezes sobre uma única finalidade, um único motivo, uma única razão para que o código seja alterado, seja modificado. E esse é um dos melhores norteadores de quando você está aplicando corretamente o SRP e quando você não está aplicando ele corretamente. Isso porque a Arc tem muita gente que confunde, acha que, por exemplo, o Single Responsibility, responsabilidade única, trata-se ali de ter um único método, uma única função. Ou seja, ele faz cada pedacinho do código, cada função que você vai criar, colocar em uma classe. e não é bem por aí. Nós estamos falando literalmente de responsabilidade, tá bom? E olha só, de novo, eu volto ali no ponto que nós tínhamos falado do único motivo para se alterar o código. Quando nós temos um motivo bem claro de construção de uma classe, isso aí acaba se tornando bem evidente que nós temos um único motivo para alterá-lo. Às vezes as pessoas colocam ali uma visão muito alto nível, do tipo, imagina que você está fazendo ali um cálculo de seguro. Aí você criar uma classe para fazer todo o cálculo de seguro. É uma responsabilidade muito grande, concorda? E aí você pode ter vários motivos para mudar essa classe, concorda comigo? Por exemplo, você poderia ter ali um motivo ali de mudança no cadastro, nas informações que vêm ali do nosso usuário. Ou então, alguma coisa relacionada à parte de risco que nós tenhamos ali, né? Envolvida no processo do cálculo. Ou qualquer outra coisa. Você percebe que são vários motivos que você tem para alterar a classe. Então, já estaria incorreto aplicar o SRP para uma classe que faz um cálculo de seguro. Porque é muito abrangente. Agora, se nós tivéssemos ali, né? Por exemplo, uma classe ali de uma calculadora. Eu tenho a classe somar. Tudo o que ela faz é somar dois números. Está perfeito, né? Se eu tivesse ali toda uma calculadora dentro de uma classe, estaria incorreto. Porque eu teria várias funcionalidades, vários motivos para alterar minha classe, caso tenha algum problema. Ou caso eu queira evoluir o meu código, né? Por exemplo, adicionar uma função diferente. Minha calculadora fazia só mais e menos, né? Só adição e subtração. Quero adicionar agora, sei lá, divisão. Poxa, eu tenho que alterar a classe. Então, se eu tiver isso em classes separadas, eu não preciso mais alterar aquela classe à medida que eu vou colocar um novo operador. Percebe? Essa é a diferença entre trabalharmos com várias responsabilidades dentro de uma classe, né? Que em alto nível você poderia falar, não, beleza, minha classe faz cálculos aritméticos. É muito abrangente. Estaria errado, né? Eu fazer uma classe que faz tudo isso. Olhando, né? Sobre o ponto de vista do single responsibility, tá bom? Desse princípio, tá? Então, eu estaria inferindo nesse princípio. Se eu tivesse colocado ali, né? Fazer operações aritméticas dentro de uma classe. Agora, se eu coloco uma função em cada classe, cada função aritmética em uma classe separada, está tudo certo? Porque eu tenho um único motivo para mudar. Então, guarda bem isso. Lembra do motivo para mudar uma classe, para evoluir uma classe. Quando a gente tem um único motivo, nós estamos falando de single responsibility. Mesmo que eu tenha ali vários métodos, várias funções, mas precisa estar correlacionado para um único objetivo. Beleza? Chegou a hora de falarmos sobre os cinco principais pontos positivos em se aplicar single responsibility no teu código. O primeiro é que facilita e facilita muito na manutenção do nosso código. Isso porque, quando nós temos tudo separadinho em classes, nós conseguimos alterar em um único ponto, garantindo que aquela dependência entre as classes acabe não afetando o funcionamento da aplicação de forma geral. Então, eu tenho isso tudo separadinho, eu tenho uma dependência menor das classes e eu acabo tendo menos problemas de alterar um ponto do meu código e quebrar uma outra parte do código que eu nem imaginava que iria ser impactada ao fazer essa alteração. O segundo ponto é que ele facilita o reuso do nosso código. Uma vez que eu tenho tudo separadinho, uma única classe com a responsabilidade dela fechada, eu consigo reutilizar esse código com maior frequência. Se eu tenho uma classe que é muito canivete, ela faz muitas coisas, eu acabo não conseguindo aplicar aquela classe, reutilizar o código daquela classe em vários lugares, sendo que eu precisaria ou alterar essa classe, e aí eu infiro lá na manutenabilidade, ou eu teria que fazer uma cópia de todo esse código, herdar esse código, sei lá, e teria vários métodos ali que não seriam necessários. Então, o reuso acaba sendo utilizado de uma forma muito melhor, muito mais otimizada. Beleza? O terceiro ponto é que ele melhora a legibilidade do código, uma vez que fica mais sintetizado, tudo separado em classes e organizado bonitinho. Logicamente, tem outros pontos que são importantes, nós temos que nomear corretamente as nossas classes, os nossos arquivos, de forma a fazer sentido essa segmentação. Por exemplo, tem linguagens que suportam você colocar várias classes no mesmo arquivo, então já não fez sentido. Seria a mesma coisa que você colocar vários métodos dentro da mesma classe, então já não faria muito sentido, já não teria tanto ganho assim. Então, essa segmentação em arquivos e classes é bem importante para que faça sentido, tá bom? para que a gente tenha esse ganho. Bacana? O nosso quarto ponto positivo é que ele facilita na detecção de bugs, de problemas, ou seja, facilita no nosso processo de troubleshooting, o nosso processo ali de identificação e correção de erros. Uma vez que está tudo separadinho, como a gente falou antes, a gente já não corre mais o risco de corrigir um problema e quebrar outro ponto, mas também fica mais fácil de identificar aonde está o problema. Uma vez que está tudo bem separadinho, é muito mais fácil de você testar de forma individualizada cada classe e chegar à conclusão de qual é a classe que está apresentando o problema. Sem contar que se você seguir corretamente ali, tiver uma organização bacana ali das classes em função da funcionalidade dela, do que ela está fazendo, você vai acabar chegando de qualquer maneira mais rapidamente à raiz do seu problema, seguindo a linha do problema que aconteceu na interface ou de um log de erro que você identificou, ou que veio de alguma ferramenta do tipo New Relic, alguma ferramenta 1APM, que vai te apresentar ali aonde está acontecendo o problema, pelo menos em nível geral, em linhas gerais, isso já vai te trazer um norte ali de qual é a classe raiz do problema. Às vezes, o New Relic ali vai apontar para você uma classe mais alto nível e você tendo essa organização bonitinha, você vai conseguir facilmente identificar qual foi a classe que originou aquele problema ou qual é a classe relacionada àquele problema. Então, BugFix fica mais simplificado. Um outro ponto é que facilita na evolução do nosso sistema. Como naquele exemplo da calculadora, você pode criar uma classe nova com uma operação aritmética nova, por exemplo, e aí fica mais fácil de você, por exemplo, aplicar um padrão de projetos como um Visitor ou um outro padrão, um Composite, por exemplo, um Chain of Responsibility, fica mais fácil de você aplicar esses padrões de projeto para resolver problemas específicos de projeto. Então, seu código fica muito mais fácil, literalmente, de ser evoluído por você ou por outros programadores no futuro. E agora chegou a hora de falarmos sobre cenários onde não faz sentido você aplicar o Single Responsibility. Bem, muito embora o Single Responsibility seja amplamente recomendado como uma boa prática de programação e faça realmente sentido na imensa maioria dos casos. Em alguns cenários ele acaba trazendo mais problemas do que soluções. Então, vamos a eles. O primeiro cenário é quando eu tiver uma classe simples demais, uma classe que é tão simples, tão simples, que seja ali desnecessário colocar um conjunto de classes para fazer aquele papel, para fazer aquela responsabilidade segmentada. Vai ficar praticamente um método ali de duas linhas. e isso acabaria trazendo uma complexidade desnecessária para o nosso código. Muitas vezes, em casos como esse, uma classe um pouquinho mais complexa já resolveria o problema e não traria ali o drawback de, ao invés de ser um benefício para debugar, para evoluir o nosso programa, etc., ser um complicômetro ali, ter várias classes para ficar abrindo, entendendo de forma segmentada. Tá bom? Então, quando é muito simples, muito simples mesmo, acaba não fazendo sentido. O segundo cenário é quando nós estivermos falando de classes de baixo nível. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina classes que precisam manipular arquivos, por exemplo, tá? Ou recursos ali do sistema operacional como o BIP do computador por temperatura, entre outras coisas assim, tá? Bem baixo nível mesmo, quase ali sistema operacional, né? Ou falando com sistema operacional. Por que não faz sentido? Porque imagina a complexidade de você ter ali uma classe que abre um arquivo e gera um streaming ali para você ler. Aí tem uma outra classe que faz a leitura do arquivo, uma outra que faz a atualização do arquivo. Fica difícil de você manter, fica difícil de você até fazer uma leitura, né, do código como um todo, tá? Então, são casos que a gente começa a perder performance, legibilidade, tá? São casos bem raros mesmo, né, de se precisar, mais que o single responsibility acabaria não fazendo sentido. Imagina você implementando, por exemplo, a lógica de um ORM, né, se você estiver implementando um ORM, fazendo ali o processo de reflexão das classes, né, do banco de dados ali para montar uma classe em tempo de runtime. Poxa, se você quebrar isso em muitas classes, vai ficar impossível de você entender a lógica, tá? E seria necessário se você for seguir o princípio ao pé da letra, né? Seguindo o princípio ao pé da letra, teria ali muitas classes, no mínimo uma cinco, eu diria, para fazer isso. E vai ficar mais complicado, mais difícil de manter. E o terceiro cenário onde não faz sentido utilizar o single responsibility é quando você tiver uma classe com uma responsabilidade muito específica, né? Ela tem ali uma missão muito clara de existir, tá? Por exemplo, quando você aplica o padrão faceide. O faceide, muitas vezes, nessa camada, ela tem várias responsabilidades. Uma delas, por exemplo, é registrar o log, né? Para ter o rastreio, né? Então, ele faz o tratamento de exceções e o registro dos logs. Acontece tipicamente na faceide. Ela também orquestra chamadas de outras classes, né? É para isso que serve o faceide. Então, é um clássico exemplo de uma classe, né? Que não faria sentido a aplicação do single responsibility. Alguns outros padrões do Goff mesmo acabam fazendo com que você literalmente tem que deixar esse princípio de lado, tá? Porque ele tem ali um objetivo claro de existir. A classe, a interface e tudo mais. Tudo bem? Legal, então, aqui na tela do meu computador vamos explorar um código que trata de meios de pagamentos, tá? Ou seja, pagamento com cartão de crédito, cartão de débito e etc, tá? Aqui nós temos só três, tá? Pagamento com dinheiro, cartão de crédito ou débito. E para isso, nós começamos aqui com uma interface aí de pagamento essa interface aqui ela vai fazer com que nós tenhamos o método pagar, tá? É o único elemento que nós temos aqui na nossa interface, tá? Esse aqui é um código feito em TypeScript para ser agnóstico a tecnologias, né? E como TypeScript é mais próximo ali de JavaScript onde a maioria dos desenvolvedores conhecem e também qualquer pessoa que tenha familiaridade com C, C++, Java, .NET e por aí vai, conseguirá entender o nosso código, tá bom? Legal. Então nós criamos essa interface para garantir que todas as nossas classes de pagamento possuam o método pagar. Na sequência, nós criamos aqui a classe de pagamento com cartão de crédito. Perceba que eu criei uma classe só para esse tipo de pagamento. Aqui eu estou seguindo literalmente o princípio do Single Responsibility, tá? Eu tenho uma única classe que faz uma única coisa. pagamento com cartão de crédito. Beleza? Então aqui eu tenho o meu método pagar implementado. Por que eu tenho implementado? Porque eu tenho aqui o contrato, né? Implementado e pagamento. Se eu não implementasse, se eu não tivesse esse método aqui, né? Implementado, eu não estaria contemplando o e pagamento e daria erro, tá? E aqui é um código bem simples. Nós colocamos simplesmente um console.log dizendo que o pagamento, né? no valor X, a gente vai receber o valor aqui como parâmetro, foi executado, né? Foi realizado no cartão de crédito. Beleza? Bom, daí nós temos aqui as outras duas classes exatamente iguais, tá? As duas são iguais a primeira aqui, né? As três classes têm exatamente o mesmo código. O que muda aqui é que nós temos o pagamento realizado em dinheiro, né? E na outra classe aqui nós temos pagamento realizado com cartão de débito. Beleza? Então, percebe que aqui eu teria logicamente muito mais código, né? Implementado para cada um destes tipos de pagamentos, né? E neste contexto a gente teria ali a especialização, né? O método pagar sendo contemplado em todos eles que é o que interessa, né? Porque está na nossa interface e toda a variação do código de cada uma das classes aqui sendo especializados. Legal? E como você bem viu aqui, separamos em três classes isso facilita até mesmo para a aplicação de padrões de projetos, tá? Aí na sequência aqui nós temos uma classe que tem mais código a classe carrinho de compras, tá? Essa classe aqui ela contém inicialmente aqui uma propriedade um field aqui na verdade, né? Que seriam os itens do carrinho então eu estou falando aqui de uma de uma loja virtual, né? Onde eu teria por exemplo um carrinho e eu vou poder fazer o pagamento dessa compra feita no nosso carrinho, tá? Bem, neste contexto os itens aqui eles podem ser adicionados ou removidos então nós temos aqui um construtor, né? Onde nós tipicamente vamos obter aqui o valor de uma variável pagamento, tá? Essa variável seria aí no contexto global seria também aqui como os nossos itens, né? E aí nós teríamos aqui o método para adicionar itens, tá? eles estão sendo adicionados nessa lista aqui, tá? Ou removidos, tá? Poderia remover o item e aqui eu estou utilizando, né? O filter aqui para identificar qual é o item e removendo ele já dali então estou reatribuindo, né? O valor aqui dos itens, tá? Com base nessa filtragem removendo o item que a gente trouxe aqui beleza? então adiciono ou removo itens do meu carrinho aqui com esses dois métodos e aí eu tenho aqui um outro método que é o calcular total o nosso calcular total o que ele está fazendo aqui? Nós estamos usando o reduce aqui, né? para iterar todo o nosso a nossa lista aqui de itens, tá? A gente está iterando ela e estamos totalizando, né? Estamos somando o valor de cada item que nós temos aqui dentro do nosso carrinho e este método aqui ele facilmente poderia ser privado porque não interessa para ninguém calcular executar esse cálculo senão a finalização da compra isso poderia acontecer aqui de forma automática também, tá? Enfim pode ser utilizado externamente pelo nosso carrinho de qualquer forma no momento aqui ele está público, né? Se eu desse ali um calcular total do meu carrinho a cada item que eu adicionasse ele já iria retornar para mim ali o preço, né? o valor total ali a pagar Bom, daí eu tenho finalizar compra o que o finalizar compra faz, né? Ele tem aqui o calcular total ele obtém o valor total por isso que eu falei que esse calcular total poderia ser privado neste momento neste exemplo está sendo calculado somente nesta classe aqui Bom, daí na sequência nós temos aqui o diz.pagamento.pagar O pagamento ele veio aqui de cima ele foi instanciado aqui no nosso construtor e aí eu estou executando o método pagar aqui embaixo onde eu passo aqui o total que foi o valor que eu calculei aqui em cima e estou mandando fazer o pagamento aqui através do método pagar tá bom? Neste contexto também eu dou uma mensagem para o nosso usuário dizendo aqui que a compra foi finalizada com sucesso no valor total x ali que a gente passou e logicamente como a gente tem o console.log ali nas classes pagar o que vai acontecer ele vai mostrar também que foi feito pagamento em cartão de crédito débito ou em dinheiro Ah, o item aqui que a gente não passou por ele é uma classe bem simples também só tem aqui um construtor e aqui nós temos os fields nome e preço que é atribuído aqui através do construtor é só isso que a gente tem nesse caninho bem, e aí um ponto interessante para falarmos é que nós temos nessa classe aqui uma série de pequenas responsabilidades nós estamos adicionando e removendo itens do carrinho nós estamos calculando o total e nós estamos finalizando a compra esta classe nós poderíamos dizer que ela tem a responsabilidade de gerir o carrinho tá bom? ela é uma classe gestora do carrinho de compras que adiciona itens remove itens calcula o total e faz a finalização da compra poderia, tá? não estamos quebrando o single responsibility que ele tem essa única responsabilidade de gerir o nosso carrinho e qualquer coisa que fosse um pouquinho mais complexa imagina que o nosso adicionar itens aqui tivesse uma complexidade maior do tipo avaliar no estoque se o item ainda existe né? se ainda está disponível logicamente aí assim como o nosso pagar aqui é executado a partir de uma outra classe essa validação toda deveria acontecer em uma outra classe tá bom? então a gente poderia ter uma classe lá de validação de estoque etc e tratar aqui dentro deste método mesmo afinal de contas estamos falando aqui de uma classe que tem como responsabilidade né? a gestão do carrinho se nós quebrássemos isso em várias classes ficaria até difícil de manter imagina como é que eu ia ter uma classe que tem os itens que eu só adiciono itens e removo itens e depois uma outra que faz o cálculo total ter uma outra classe que receberia esse cara como parâmetro ia ter uma complexidade desnecessária e não é esse o objetivo do single responsibility tá? e aí eu volto ao começo do nosso vídeo onde eu falei do motivo para mudar essa classe aqui ela tem um único motivo na verdade para mudar que é uma mudança por exemplo na regra de como eu faço a gestão do meu carrinho de compras se eu preciso adicionar um item colocar uma outra regra na adição do item ou da remoção do item do meu carrinho ou do cálculo de total enfim tudo isso né? eu olho para essa única classe aqui se eu tivesse uma complexidade maior ali para a precificação por exemplo eu teria uma outra classe que faria isso e essa aqui seria a classe que iria utilizar essa classe né? essa subclasse de cálculo de total por exemplo beleza? e nas outras aqui percebe que eu tenho um único motivo para mudar né? se eu alterar a forma ou alguma regra de negócio relacionado ao pagamento com cartão de crédito ou pagamento com cartão de débito ou em dinheiro tá bom? legal acho que deu para entender aqui o princípio né? e quando faz sentido a gente trabalhar ali com mais métodos menos métodos isso é o mais importante tá? o princípio do single responsibility ele tem essa característica de um único motivo para mudar uma única responsabilidade para a classe e isso é legal a gente ter clareza não quer dizer que eu tenho um único método como a gente viu aqui o carrinho de compras tem alguns métodos e não está inferindo tá? a gente poderia até considerar ah não ele infere tá? mas aí ele entraria naquela exceção de uma classe muito específica que não faria sentido mudarmos né? alterarmos ela se alguém entender que essa classe tem mais responsabilidades mais motivos para mudar do que deveria tá? ela entraria nessa regra daria para considerar nos dois cenários mas efetivamente tá? se você olhar da forma correta para esse problema nós temos aqui um único motivo para mudar a nossa classe que é literalmente a gestão a forma como é gerido o nosso carrinho tá? nesse contexto está perfeito bom para fechar temos aqui o nosso a nossa classe main né? essa classe ela tem efetivamente aqui a instanciação né? dos três meios de pagamento aqui pagamento com cartão de crédito débito ou dinheiro né? nós temos aqui o nosso carrinho também a gente criou uma constante para instanciar ele e aqui no nosso exemplo né? estamos trabalhando com o cartão de crédito né? então eu peguei aqui a nossa classe aqui de cartão de crédito né? a nossa instância aqui do cartão de crédito estamos passando ele aqui dentro é só um exemplo né? chumbado mesmo e aí eu estou adicionando ao carrinho dois itens a camiseta e uma calça colocando aqui os preços deles né? e no final eu dou o finalizar compra tá? e com isso nós temos aqui um código amplamente né? implementado utilizando o single responsibility tá? o princípio do single responsibility bacana? e aí caso você tenha gostado desse conteúdo fica o pedido para você deixar um like tá? nesse conteúdo e se inscrever no meu canal ou me seguir dependendo da rede que você estiver acompanhando esse conteúdo por quê? porque assim você será notificado assim que sair o próximo conteúdo né? o próximo capítulo dessa série do Solid bacana? então eu vou ficando por aqui super abraço até a próxima e aí o próximo capítulo Obrigado.